Olá! Eu sou o Milho, que hoje traz pra vocês aquelas vagas de emprego, aquelas que foram abertas sem usar a chave, sabe? Que foram arrombadas. Pois é, assiste esse vídeo, afinal, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai atualizar o seu currículo. Vamos, salve! Milho, 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 Milho. A página que a gente vai reagir, você já sabe qual é, né? É a página que tem o mesmo nome de vagas que foram abertas sem a chave, de uma maneira brusca, que são vagas arrombadas, né? E é de lá, então, todos os prints com as vagas piores de trabalho do Brasil. Ó, essa aqui é a primeira. Vaga de contador, Accountant. A empresa tal, né? Está com a posição de contador em aberto. Aqui tem o que tem que fazer, buscamos um profissional que acredita que o valor é criado através da inteligência, proatividade, espírito empreendedor, capacidade de execução e meritocracia pura. Sobre a posição, um descritível ter, isso aqui deve ser um negócio pra ser contador, né? Atuar na área de descrezação contábil. Aqui é o que vai fazer, né? Requerimentos, excelente capacidade analítica, grande ambição, senso de ownership. Não sei nem o que é isso. O que é ownership? O que é ownership? Alta capacidade de resolução de problemas, qualquer brasileiro tem isso aqui, né? Porque o que a gente tem que resolver na vida é problema. Boa comunicação, extroversão, organização, autogerenciamento, foco em resultado, humildade e austeridade. Também não sei o que é austeridade, apesar de ser uma palavra em português. Senso de urgência, que tem aqui, ó. O que oferecemos? Trabalho altamente desafiador, ou seja, muito trabalho. Dinâmico e sem rotina, ou seja, cada dia você vai fazer um negócio diferente. Isso aí pode ser bom ou pode ser ruim. Ambiente informal, aquelas empresas descoladas, né? Trabalhando de bermuda, lado a lado com os founders. Os founders é o patrão, em outras palavras, né? Trabalhar de bermuda nem sempre é um grande benefício, assim. Tipo, eu não gostaria de trabalhar de bermuda. A não ser que esteja muito calor, mas eu acho que eu prefiro um ar-condicionado na sala. Fazer parte de uma startup que cresce de forma meteórica. Crescer de forma meteórica pode não ser uma coisa boa também, porque o meteoro, ele faz assim, ó, né? Ele tá... Na verdade, o meteoro é uma pedra caindo pra sempre, né? O meteoro é uma pedra caindo. Ele não é um foguete que tá subindo, né? O foguete, você pensa, é um foguete. Então, tá caindo, tá subindo pra algum lugar. O meteoro é uma pedra caindo, meu amigo. A diferença é que é uma pedra caindo no espaço que não tem chão. Então, ela tá só caindo, só vai pra baixo. Quer dizer, eu não sei se é pra baixo também. Não sei, caia pra baixo. Pronto. Como se aplicar a vaga? Colocar no corpo do e-mail um texto nos contando os porquê. A pessoa, tá, ok. Você tem que se vender aqui, né? Aqui embaixo colocaram uma coisa importante que eu não tinha reparado até então. Que é o quê, ó? Faltou o mais importante aqui, ó. O salário. Não tem o salário dessa vaga. Importante... Aí responderam. Importante por quê? Nós não buscamos profissionais que a principal preocupação é a remuneração. Ah, ok. Trabalhamos e procuramos pessoas por like-minded. Eu não sei o que é isso também. Ah, não. Na primeira vaga, eles já não querem pessoas que estão preocupadas com salário. Você quer salário? Você tá trabalhando pelo seu salário? Não. Não é esse tipo de gente que a gente quer. Você quer o quê, ó? A pessoa que trabalha por esporte, meu amigo? Por mais que a pessoa trabalhe com o que ela gosta, né? Suponhamos que o sonho da vida da pessoa sempre foi ser accounted. Contador. Mesmo assim, que ela faça uma coisa que ela goste muito, ela trabalha pelo dinheiro. Senão, não é precisava ter começado a trabalhar. Proposta. Ser mãe do meu filho? Oxi! Como assim? Ele quer alguém pra ser mãe do filho? É isso mesmo? Tô procurando uma mãe pro meu filho. Você quer um funcionário ou você quer uma esposa? Você quer procurar um casamento? Tá no lugar errado, né? É o Tinder das vagas agora. Tô procurando uma mãe pro meu filho, vírgula babá, pra cuidar de uma criança de dois anos. A ideia é ela fingir ser mãe do bebê. Gente, só piora. Ir criando vínculo, já que a mãe não participa da vida da criança. É uma longa... Gente, cadê a mãe dessa criança? Mas é difícil você ver uma mãe que não participa da vida de uma criança. Requisitos. Mulher até uns 32, bonita. Pele clara, a criança é branca. Sem outros filhos. Histórico bacana. Que um histórico bacana? Cabeça legal. Uma pessoa... Quer uma pessoa descolada? Quer uma pessoa de cabeça legal? Uma pessoa descolada? Horário de trabalho de segunda a sexta, de manhã até umas 19. Fins de semana a gente negocia por fora. Às vezes seria bom passar a noite também. Tô pensando em algo por volta dos dois mil... Dois mil reais pra você ser mãe, babá e trabalhar de segunda a sexta da... Quando? De manhã não falou que horário. Até as 19 horas e ainda é final de semana. Ok. A fazeres, cuidar da criança, fingir ser mãe... Gente, como é que vai ficar a cabeça dessa criança depois? Criar mesmo como se fosse filho. Tem diarista a cada 15 dias pra faxina. De resto é só manter o lar limpo, só. Além do salário, sempre vai ter um jantarzinho, uma saídinha, outros benefícios que dá pra negociar. Como assim? O que esse cara tá querendo? A ideia é essa. Preto no branco. Quem curtir a proposta manda umas fotos legais e um áudio se apresentando. Não. Não tem como isso aqui ser real. Não é possível que isso seja realidade, gente. O cara tá procurando uma babá e uma mãe para o filho. O que é que isso aqui é um teste simples para contratar apenas os de mentalidade apta pra sua empresa. Boa tarde, senhores. Como estão? Espero que bem. Comecei a aplicar um pequeno teste para as próximas contratações da minha empresa. Que com o crescimento exponencial vem precisando cada vez mais de colaboradores fiéis e parceiros. Você assistiu Barbie ou Oppenheimer? Explique. Assim é possível distinguir aqueles que preferiram uma anedota cinematográfica que retrata um falso componente de feminilidade com histeria, utilidade e trivialidade. Isso aqui é Oppenheimer porque Barbie não é assim. Aqueles que optaram por uma película que retrata parte da história da humanidade com consequências políticas e econômicas que se perpetuam. Isso é Barbie. Isso aqui é Barbie. É uma película que retrata parte da história da humanidade com consequências políticas e econômicas que se perpetuam. Isso aqui é Barbie. Isso aqui tem a ver com Barbie. Quem estará nas trincheiras empresariais ao seu lado? E isso importa? Mais do que a própria guerra comercial. Tenha sempre os mente aptas ao seu lado. Sua empresa é o seu castelo. Tenha os melhores cavaleiros para... Que país que esse cara tá, gente? Que mundo que esse cara vive? Faz sentido nenhum. Depende do filme que você assistiu, você tá apto ou não pra empresa. Isso aqui, olha... Não queria falar não, mas isso aqui você sabe de coisa de que tipo de gente que é. Aqueles que é amarelo. Aqui você tem que saber italiano pra concorrer à vaga, é isso? Banja, chefe, te fa bene. Siamo la pizzeria, estamos contratando un assistente de servicio para la nostra casa. Dá pra entender, eu acho. La persona irá atender os clientes por telefono. Tem que falar com um sotaque mais paulista. Chate ao vivo. Eu sou paulista, inclusive. Procurariam, né, antes que alguém reclame. Procuriamo una persona carismática, Trabalhadora e con mucha vontade... Mucha não é espanhol? Vontade de lavorare e aprender... Não tenho como. Não tenho seriedade pra ler um negócio desse. Uma persona que tenha lo spirit italiano della ora e della forza. Gente, vai limpar a pizzaria, organizar o salão, além de ajudar na cozinha. Vai fazer um faz-tudo. Atenzione, la nostra pizzaria italiana, autentica. Fica no coração dela... Aqui tá borrado, mas certeza tem escrito moca aqui, ó. Pelo M-O-O-C-A. O Diamo farina italiana e amore italiana... Ah, não. Até aqui tava só engraçado. Aqui já ficou ruim. Preferência por descendentes italianos. Olha só. Isso aqui não é um tipo de preconceito? Tá excluindo o restante isso aqui? Pode ir na vaga de trabalho? Eu acho que não, hein? Eu acho que não pode. Salário R$800,00, meu amigo. Pra você fazer tudo numa pizzaria de terça a quinta, das 5h às 22h. Sábado, domingo. De terça a domingo. Você vai trabalhar e vai ganhar R$800,00? Não é nem um salário mínimo isso aqui. Pra fazer tudo na pizzaria. Não, tá errado. Vaga para ajudante de compras. Contrato pessoas da região de Guarapuava, Toledo, Cascavel, etc. Afim de ganhar uma renda extra. Função. Ajudante de compras no Paraguai. E tem outro nome isso aqui. R$70,00 a diária. Interessado em chamar inbox. Olha, daqui uns dias a pessoa aparece lá naquele... Como é aquela série lá? Da fronteiras. Aquelas do aeroporto. Aqui não é aeroporto, mas é da fronteira, né? Fronteiras do Brasil com o Paraguai. Tem outro nome. Colocaram aqui. É vaga de laranja? Não sei de que fruta que é. Mas, né? Uma vaga é um tanto quanto suspeita. O auxílio está acabando com o Brasil. País de molengas. Boa tarde. Postei aqui no grupo que estou tentando contratar uma cozinheira faz dois meses. Umas 30 entraram em contato. Metade não tinha perfil. Metade não queria, porque para elas não valia a pena e ia perder o auxílio. E o resto achou que era muito trabalho. Sério, gente? Cadê o compromisso? As pessoas querem pics, querem dinheiro e não querem trabalhar? Essa geração está fraca demais. Tenho medo do futuro. Ou quer ganhar auxílio ou quer ganhar mais que o dono. É a linguiça comendo o cachorro. Novamente, posto a vaga para quem quer trabalhar de verdade. Preciso de cozinheira para restaurante. Ah, é para restaurante, né? Nem para casa, não. No lugar tal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Funções de cozinha e limpeza de salão. Você quer uma cozinheira? Você quer uma faz tudo, né? Cozinha e limpeza de salão? Só chamar quem realmente tiver interesse em trabalhar. Um comentário aqui, ó. A Samira disse aqui, ó. Se a remuneração que está oferecendo não bate de frente com o auxílio de 600 reais, melhor seria repensar essa micharia de salário. É isso. Não é porque a pessoa está desempregada que ela precisa se sujeitar a qualquer merreca, minha senhora. Ela não falou um salário, né? Você sabe o quanto eu estou oferecendo? Não. E mesmo se fosse merreca, todo o trabalho é digno. E se começa por baixo. Aí você aprende o serviço, faz de tudo para se tornar a melhor funcionária da empresa para poder ganhar. Mas não, aprende o serviço. Não, se a pessoa é cozinheira para trabalhar num restaurante, ela já é profissional, né? Não tem que aprender o serviço. Ela já sabe o serviço. Gente de mente pequena é o mal dessa... Oportunidade para grupos de forró. Olha só, vamos ver. A Nariê. Estou procurando um grupo de forró para tocar na Kermesse e nos finais de semana. Tem que saber aquele baião e uma marcha também. Aqui não faz sentido para mim isso aqui. Oportunidade para grupos que estão começando e querendo divulgação. Kermesse de classe. Frequentada só pela nata. Viu? Se for bom, vai sair até com contrato. Ah, tá me suando. Ah, vem tocar de graça para mim. Oferecemos espaço e público. Não tem pagamento. Eu sabia. Eu imaginei. Isso acontece muito com banda. Oferecemos o espaço e o público. Não tem pagamento. Em contrapartida, integrantes vão poder aproveitar da festa, comer os quitutes juninos e pular uma fogueira. Baita pagamento pular uma fogueira. Que então será liberado para a banda só após o show, né? Porque tocar bebo também não dá. Interessados em entrar em contato. E isso aqui é super normal com bandas. Principalmente banda cover. Ou banda que está começando agora. Nossa, o que isso acontece não é só nos grupos de forró, não. Isso aqui está todo em inglês. Ocean Gate. Ocean Gate Career Opportunity. Ah, não, pera aí. Isso é Ocean Gate, aquela empresa do submarino lá, que é? Que virou uma latinha amassada? Estão contratando um novo piloto? Ok. Não tinha fechado a empresa? Não fecharam a empresa? Quem vai? Quem se candidataria a ser o novo piloto da Ocean Gate? Olha, eu estou rindo, mas é trágico. Isso aqui é um... Como será o job? É uma vaga de alguma coisa aqui. A empresa não divulga os valores dos salários, pois acreditamos que a descrição da vaga deve gerar entusiasmo e paixão antes do fim. O que essas empresas estão achando, gente? Que as pessoas... Ah, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu quero trabalhar. E não porque pelo quanto eu vou ganhar. Você acha que a pessoa está procurando um emprego baseado na... Ah, não. Essa vaga... Olha que vaga legal. Não precisa nem pagar salário essa vaga aqui. Você acha que é assim que as pessoas procuram emprego? Eu nunca procurei emprego assim. A primeira coisa que eu vou olhar é o salário, né? Se o salário está condizente com a vaga que vai ocupar. Preciso de alguém que vá todos os dias de São Lourenço para Pozo Alto, de preferência até as 7 da manhã, para entregar alguns pães no armazém. Caso se interessar e seja no seu caminho, oferecemos uma quantidade de pães diariamente. Está pagando com pão, é isso? O pão está tão caro assim que já está valendo, tipo, moeda de troca. Eu dou 10 pãozinhos para você entregar esses pãos aqui lá na outra cidade. Quanto que está o pão? Comenta aqui quanto está o pão francês aí na sua cidade. Procuro meninas frentistas. Procuro meninas para trabalhar de frentista e lubrificadoras em imposto em Santo André. Requisitos. Não ter experiência. A rede só contrata sem experiência. Ou seja, é alguém que eles querem ensinar o serviço. Você é maior de 22 anos. Total desmossibilidade. Meninas que não sejam tímidas. Não tenham vergonha. E sejam vendedoras também. Aqui ainda é dúbio, porque quando você vai trabalhar com o público, você realmente não pode ser tímido, né? Não sei. Procuro meninas para trabalhar de frentista. Tá. Ah, aqui está repetindo. Aí aqui tem o salário. 1660. Não sei se é um salário de frentista esse mesmo. 3x1 domingo. 2 folgas. Morar próximo ao lugar tal. Quem tiver interesse em enviar currículo. 4 fotos. Nossa. Endereço e status civil. Se tem filhos, só responderemos quem enviar o que foi pedido. Menina sem frescura. E que realmente queriam trabalhar. Não é uma coisa esquisita aqui. Realmente, né? Começa a soar estranho, né? Por que tem que ser 4 fotos? Menina sem frescura. Que não tenham vergonha. Eles querem a gente sem vergonha para trabalhar. Isso. Aqui é uma vaga de programador. Empresa confidencial. Tá. Tem uma coisa marcada aqui. O que está marcado? Marcada aqui, ó. Outro requisito importante é que o candidato possua habilidades musicais. Oxi. Para ser programador. Especialmente que seja capaz de cantar lírica. Oxi. É programador, é cantor que você está querendo. Como uma empresa que valoriza a criatividade e a expressão artística, queremos oferecer ao nosso cliente a oportunidade de receber soluções tecnológicas únicas que abrangem diferentes aspectos da cultura e das artes. Não. A pessoa tem que ser programador e cantor lírico. É isso? Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Não faz sentido nenhum. Gente. Eu não sei o que é pior. Se é querer contratar uma mãe babá ou um programador cantor lírico. Gente. Aqui tem alguns benefícios oferecidos por vagas. Benefícios. Open pipoca. Se é cesta de fruta. Sala de descanso com PS4 e sinuca. Nossa. A pessoa às vezes nem tem isso aqui na empresa, mas não tem tempo de usar. Benefícios. Refeitório com micro-ondas. Nossa. Que beneficião. Tem um micro-ondas no refeitório. Isso aqui não é o básico. Benefícios. Cultura de feedback. Sala de descanso com Netflix. Que você não vai ter tempo de ver. Dia da bermuda. As empresas estão tão... Já é a segunda que fala. Bermuda no trabalho. Que legal. Benefícios. Pode colocar sua playlist para gerar ou vir no escritório. O que necessariamente não é uma boa coisa. Às vezes a pessoa que está escolhendo a playlist não tem o mesmo gosto musical com você. Aí ferrou. Ambiente inclusivo e alto astral. Escritório decorado. 100% instagramável. Mas precisa marcar a agenda. Como assim? Você vai trabalhar lá e você pode tirar fotos para o seu Insta? É isso? Olha, estou no trabalho aqui, galera. Qual que é a vantagem disso? Altos papos sobre a cultura nerd com seus colegas de trabalho. Garantimos 80% de aproveitamento dos assuntos. Oxi. Você pode conversar. É isso? Day off de aniversário. Isso aqui devia ser uma lei. Que toda empresa devia dar o day off de aniversário para todos os funcionários. Crédito consignado. Caramba, a gente damos um empréstimo. Você pode fazer um empréstimo se trabalhar com a gente. No dress code. Tipo, você não tem uma roupa específica que você tem que trabalhar. O que também, se não é o uniforme da empresa, né? Dependendo se for motivo de segurança também, você não é obrigado. Horário semi-flexível. Cultura de feedback. Isso aqui não é benefício. Isso aqui é a descrição da vaga. Não é benefício isso aqui. Ou eu estou errado? Aqui temos alguns comentários de pessoas que provavelmente se candidataram a vagas assim, ó. Eu digo que não tenho filho. Dói muito. Mas não te elimina de cara do processo. Nossa, é sério que as empresas já eliminam assim de cara quem fala que tem filho? Eu já ouvi. Não tem filhos não, né? Gente. Toda entrevista é a mesma coisa. Pergunta clássica. Você tem filhos? Quantos anos? Eu sempre respondo sim. Um ano e meio. E sinto a porta se fechar completamente. É visível como tudo muda. É porque eles acham que vai se preocupar mais com o filho. Vai ter que ir na reunião da escola. Tem que ir para o médico. Você quer essas coisas? Aí as empresas não querem? Não sei. Comendo vocês que me assistem. E a maioria que assiste esse canal é mulher. Não sei se você sabe disso. Mas acho que 70 e poucos por cento quem vê esse canal é mulher. Comenta aí se já passou por situação assim. Quando eu disse que ia casar, meu chefe apontou o dedo na minha cara. Na frente de todo mundo e falou, se engravidar é olho da rua. O que é isso? Numa entrevista me perguntaram, você é mãe? Faltaria o trabalho se o seu filho precisasse de uma cirurgia no dia? Óbvio que faltaria. É óbvio. Não precisa nem perguntar isso aqui. É terrível isso. A pergunta aqui geralmente vem acompanhada de onde ele fica. Quem cuida dele quando você está no trabalho? Isso não te atrapalha para trabalhar, né? Como se filho fosse esse empecilho todo. Gente, olha as pessoas tão cruéis nas vagas e tal. Antes a gente fazia esses vídeos aqui, dava uma risadinha e tal. Agora o negócio tá ficando cruel, né? Olha, gente, eu tô saindo chocado daqui. E esse foi o vídeo com as vagas que foram abertas sem usar a chave. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu ainda tô chocado com algumas coisas que eu vi aqui. Deixa o seu like, assista o outro vídeo do canal. Até o próximo vídeo e tchau.